boa tarde fiel chegamos tudo bem com vocês espero que vocês estejam tendo um ótimo final de semana cachorro tá revoltado meu Deus até o cachorro revoltado mas faz parte e vamos falar de Corinthians né vamos falar de Corinthians mandar um abraço aí para a rapaziada da fiel Flórida né um abraço para fiel Boston fiel USA fiel Japão fiel Porto de Lisboa fiel Porto é torcida é enorme né fiel lá do Canadá né fiel gente tu tem todo mundo é meio meio difícil mas esse é um abraço para todas as torcidas aí corintianos fora do Brasil legal e claro né bora falar de Corinthians bora falar de Corinthians e ontem surgiu uma informação aí perguntaram eu falei olha eu realmente eu não sabia então eu me comprometia a pesquisar fui atrás ontem à noite deu uma pesquisada no jogador saber o histórico dele hoje conversei com algumas pessoas e parece que o Corinthians está mesmo realmente interessado no zagueiro Nicolás Fidal né é Jorge Nicolás Nicolás Fidal eu fui saber saber quem era o zagueiro né então eu fui lá puxei a ficha dele puxei ele tá vendo transfer transfer marketing e aqui é o seguinte ele é um zagueiro de 27 anos de idade um metro e oitenta tá no último no último eu tô em vinte e cinco partidas desse ano marcou um gol tomou seis cartões amarelos só numa média uma média só quer né ligue né a liga americana é muita coisa deu duas assistências olha aí e tomou um cartão vermelho tomou e tomou também dois amarelos uma partida foi expulso então ele foi expulso duas vezes tá ele teve setenta e nove por cento setenta e um por cento dos jogos ele foi titular sessenta e nove sessenta e nove por cento dos minutos em campo e oito por cento em participação de gols ele é um jogador que já passou pelo pelo independente da Argentina pelo Olimpo e estudiante independente né peraí gente outro aqui tem um outro aqui não tô conseguindo ler desculpa tá tá complicado negócio aqui o valor dele hoje é quatro bilhões de euros vamos lá que mais é um jogador forte pelo que eu vejo aqui ele também já teve 14 convocações pela seleção argentina mas nunca atuou apenas foi convocado foi suplente e não atuou tá ok ele teve aí pelo eu tenho uma equipe que jogou cento e sete partidas tá foi titular de boa parte mas tomou muitos cartões amarelos e cento e sete partidas ele tomou trinta trinta e seis cartões amarelos e tomou dois vermelhos então jogador que toma muito cartão né levando essa consideração cada três cartões você tá suspenso então ele foi suspenso ele tomou dois vermelhos e foi que ficou suspenso em quinze partidas dessa cento e sete então na verdade ele atuou em noventa e duas né tem que se levar tudo isso em consideração eu não sei ainda qual o tipo de negócio é um zagueiro de um metro eitenta também não é um zagueiro tão alto se eu não me engano a mesma altura a altura do Bruno Mendes parece um jogador raçudo um jogador que chega forte né já disputou libertadores já disputou recopa sul-americana já já disputou é a gente a copa sul-americana né então assim é rodado já não é um jogador que vai tremer se tiver que pegar jogo de libertadores tá tem tudo parece que chegar e ser xerifão né tem estilo de xerifão né aquele cara que chega é o seguinte não amacia né 27 anos um jogador velho seria bom pra zaga né não trazer um jogador tão rodado e aí o Corinthians demonstra interesse no zagueiro zagueiro argentino Nicolás Figal Jorge Jorge né Nicolás Figal bom o que eu achei do que eu li eu achei dependendo nos 4 milhões de euros dependendo da negociação vale a pena vale a pena né levando-se em consideração dependendo muito do valor que vendeu o João Vítor até porque o Corinthians sabe que dificilmente segurar o João Vítor ano que vem né e o Corinthians só tem cinquenta por cinco por cento do João então quer dizer o Corinthians vendeu o João Vítor por doze milhões de euros por exemplo o Corinthians fica aí com seis milhões e meio de euros a mão né comprou de quatro quer dizer praticamente trocou seis por meia dúzia não ganhou nada com isso eu acho que o Corinthians tem que pensar muito bem antes de fazer a negociação esse tipo de negociação mas é um jogador que entrou no radar corintiano é um jogador é com cara de libertadores né e é o que o Corinthians muito está procurando nesse momento e aí ainda tem a história do camisa nove né gente aí eu fui pesquisar alguns nomes tal que foram citados ontem aqui na na live né a galera citou Ibrahimovic citou o próprio Cavani citaram acho que até o Soares foi citado né e eu fui ver com alguns nomes aí que já estão rodados é o gente o Imbra não dá quarenta anos né meu pô não dá e custaria hoje quatro milhões de euros o seu Cavani custa quatro milhões de euros também mas também já tem trinta e quatro anos né só que só tem contrato até o meio do ano com Manchester United é aí eu fui longe eu fui sonhar né sonhar não custa nada eu fui ver o o lá vamos dar risada Soares também trinta e quatro anos só que vale quinze milhões de euros né é o Mikael e que eu venho citando muito aqui atacante de esporte centroavante interessante tem vinte e dois anos apenas tá é pelo transfer marketing tá avaliado em quinhentos mil euros claro que o esporte pede mais só que tem um detalhe ele tem contrato com o esporte até o final do ano que vem se o esporte não renovar com ele tá no meio do ano ele sai de graça eu achei um centroavante extremamente interessante será que se o Corinthians não chega lá com o Everaldo da vida com o André Luiz da vida e pô mas faz alguma merreca não arranca o moleque de lá não vai usar os caras mesmo o André Luiz também acaba o contrato no final do ano que vem sabe então evita o prejuízo vai que dá certo vai que o moleque chega aqui e estoura né moleque sabe fazer gols e o Gustavo que eu muito elogiei também do esporte esse vai ser complicado tirar de lá tem contrato até dois mil e vinte e seis né esse aí o esporte se precaveu bem tem dezenove anos só esse menino então o Kaiser tem contrato até vinte e três com o Atlético Paranaense então foi alguns homens que andei dando uma olhada aí né só pra só pra é efeito de curiosidade mesmo pra ter uma noção e que eu tava olhando né sobre o Nicolás Figal já tava ali mesmo né que que custa mas é pelo que eu li e também li depois algumas algumas coisas sobre esse Nicolás Figal ele é um zagueiro a la xerifão né ele chega chegando na macia entendeu olha e vinte e sete anos eu 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 prefiro pensar assim se torna interessante desde que né não venha atrapalhar o fluxo de caixa do clube torna-se interessante se realmente for usado segundo ali na matéria da UOL a fonte a UOL né mas o Mano Brito pelo menos acho que no YouTube foi o primeiro a falar um abraço o Mano Brito então a gente também vai citar o Mano Brito aqui como como fonte ah mas pra mim é eu respeito o trabalho dele então pra mim é o jogador né já foi inclusive atestado como ok né atual comissão técnica gostou da ideia né e a diretoria também a pergunta que não quer escalar isso quer dizer que o João Pedro já tá praticamente vendido e ninguém ninguém ainda soltou a informação isso quer dizer que o João Pedro realmente tá tá muito perto de sair do Corinthians ou não ou não vou vender o Bruno Mendes ou segurar o João mas vou trazer esse argentino aí legal então a gente não sabe ainda é como tá essa situação né principalmente o João Pedro que o Benfica tem interesse deve vir muito forte no final da temporada atrás do João o Real Madrid também então nós vamos ter que aguardar um pouco aí mas sobre o argentino que eu tive de informação tô repassando pra vocês tá tá variado em 4 milhões de euros né não não tem informação de quando vai o contrato dele no transfer mas a gente leu um pouco sobre o jogador sobre a característica dele alguns comentários é inclusive na época tava no futebol argentino então deu pra gente ter uma noção de quem é o Nicolás Figal e aí fica a pergunta fiel o novo xerife argentino vocês acham que daria certo aqui no timão você contrataria Nicolás Figal Jorge Figal é Jorge Nicolas Figal ó tô aprendendo mas você contrataria Nicolas Figal e aí o que que você me diz deixe seu comentário sua opinião vale a pena investir no zagueiro argentino seria muito bom pra nossa libertadores não não vamos tentar um zagueiro brasileiro mesmo não não precisa de zagueiro vamos usar Raul e Caetano e o Caetano que já já jogou muita bola na CB e vamos seguir em frente gente desculpa qual a sua opinião deixa aí deixa nos comentários tá ok se inscreva no canal que é muito importante e à noite temos live importante pré-jogo 14 anos depois tá chegando a hora da vingança fiel a arena vai tá lotada todos os ingressos vendidos é vai Corinthians se segura Grêmio amanhã o dia do seu rebaixamento e aí fiel deixe seu comentário e à noite tamo junto vai Corinthians valeu eu tô de umas oito horas hoje tá porque sabadão né achar o pessoal curtir um pouco forte abraço eu tô de umas oito horas hoje tá porque eu tô de uma boa 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 Obrigado.